A gente tava na expectativa, né? Jogo de ontem do Ituano em Araraquara. É, o pessoal foi até a casa das adversárias pro jogo 2, das quartas de final da Liga Nacional de Basquete Feminino. E como as meninas da nossa região, cê sabe, elas perderam o primeiro jogo, elas tinham que vencer o time da melhor campanha da competição, pelo menos até agora, viu? Tinham que vencer pra se manterem na disputa. E não é que veio, gente, veio a vitória, palmas pra ela, assim, veio, veio a vitória. Olha só, de um lado, o Ituano, que se classificou na oitava colocação pros playoffs, viu? O Ituano se classificou na oitava colocação pros playoffs. E do outro, o SESI, líder geral da competição. Em 15 partidas até aqui, o time acumulava 14 vitórias. Essa era a situação. E aí o nosso galo simplesmente surpreendeu, viu? Surpreendeu demais. Destaque pra armadora Joyce, com 15 pontos e 7 assistências. Uma atuação fundamental pra vitória rubro-negra por 69 a 55, gente. Agora a disputa pela vaga na semifinal? Presta atenção. Agora o que que acontece? Vai ter a disputa pela vaga na semifinal, que vai pro jogo 3. Portanto, amanhã, 6 da tarde, mais uma vez, em Araraquara. Esse jogão aí, quem tiver aí torcendo pro Ituano na quadra, força aí a torcida mesmo, viu? Pra dar certo. E aí quem vencer, leva, viu? Amanhã, portanto, jogo 3, às 6 da tarde, em Araraquara. E a torcida do Galo de Itu, viu? Vai precisar ficar de olho. Não só na quadra, mas também no gramado, viu? Por quê? Porque amanhã, no mesmo horário, também tem Ituano e Havaí, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Apesar de ter jogado bem, o time vem de derrota pra Chapecoense, você sabe disso? Por 1 a 0. E pior, viu? O resultado deixou o Galo apenas 2 pontos, gente. 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Uma vitória, então, seria. E é, sim, muito bem-vinda, já que essa é a última rodada antes do fim do primeiro turno do campeonato, hein? Começar o segundo turno em uma posição mais confortável, a gente sabe, é fundamental pra dar aquele ânimo, né? Na sequência da competição, certo? Já o Havaí é o penúltimo colocado na classificação. E olha só, na Copa Paulista, o Bentão tá correndo atrás da primeira vitória nesse fim de semana, viu? Tá nessa busca e tem clássico regional em Bauru. Vamos dar uma olhada. Três jogos e três empates. Só um gol marcado, só um gol sofrido. Esse é o raio-x da campanha do São Bento na Copa Paulista. Os números não são bons, mas também o time não teve a chance de jogar nem uma vez em Sorocaba. É que o gramado do estádio Walter Ribeiro passa por reformas. Por isso, amanhã, mesmo sendo o mandante, mais uma vez o Azulão vai ter que pegar a estrada. O jogo é às três da tarde, no estádio Ernesto Roco, em Porto Feliz. O time de Ribeirão é o Lanterninha e ainda não tem nenhum ponto na competição. Já em Bauru, meu amigo bicho vai pegar. O Noroeste recebe uma arilha no domingo, quatro e meia da tarde, em um jogo pra lá de esperado. As duas equipes vão bem na competição. Ambas têm cinco pontos e dividem a liderança com o Mirassol. Alguns detalhes desse confronto. Do lado azul, o Maqui é a única equipe que ainda não sofreu nenhum golzinho na Copa Paulista. Do lado vermelho, o time está na bronca por causa da arbitragem. O Noroeste reclama de lances de pênalti nas partidas contra o Mirassol e contra o São Bento. Estamos na expectativa, viu, pra esse jogaço, o Maqui, de um lado noroeste e do outro. E, ó, nessa partida, o Norusca pode ter de volta o atacante Luiz Thiago, viu, de 28 anos. Ele que estava emprestado ao Maringá pra disputa da Série D. E ele, atacante, é autor de sete gols na Série A2 desse ano, viu. Ele já treina aqui em Bauru, mas pra jogar no domingo, o nome dele ainda tem que ser publicado no boletim informativo diário da CBF. Detalhe, então, que precisa acontecer e deve acontecer. Ainda hoje a gente está aguardando também. Por outro lado, gente, o meia Pedro do Rio recebeu uma proposta do futebol do exterior e, infelizmente, aí deixou o clube, viu. A última vez que Noroeste e Marília se encontraram, você sabe qual foi? Vamos relembrar aqui, ó, foi em setembro do ano passado. E naquela oportunidade, esses velhos rivais disputavam uma vaga pra semifinais da Copa Paulista. E deu uma aqui, viu. Você se lembra como é que foi? Se lembra? Ó, vamos relembrar juntos, então. Ó, dá só uma olhada aí nas imagens. Esse aí, ó, marcando gol, é o Eric Bessa, que deu a vitória por 1x0 pro Maqui, viu. Na última vez que eles se encontraram. A partida foi no dia 18 de setembro, em Marília, e esse era o jogo de volta das quartas de final na ida. As duas equipes empataram em Bauru por 1x1, tá. Com resultado, portanto, o Maqui avançou e foi até a final contra o 15 de Piracicaba, conquistando o vice-campeonato. Mais uma página, né, dessa história desse derby 014, que já tá dando o que falar, tanto aqui quanto em Marília. Ao todo, pra você relembrar aí, no ano passado, foram sete, sete clássicos entre os dois times. Foram três pela Série A3 e quatro pela Copa Paulista. Na primeira fase da Série A3, em fevereiro, deu empate, 0x0. Depois, o Noruska venceu pela segunda fase, em abril, e depois desse jogo, foram mais cinco duelos, viu. Cinco duelos, Maqui e Noruska, com dois empates e três vitórias do Maqui. Ou seja, o que a gente conclui aí? Que o Maqui também tá entrando em campo pra defender essa invencibilidade, né, contra o maior rival. E por outro lado, a Maquininha Vermelha vai tentar quebrar, vai tentar quebrar essa sequência, que com certeza incomoda. Jogar-se, portanto, quatro e meia da tarde, neste domingo, no Alfredo de Castilho, imperdível. Claro que na segunda a gente vai tá aqui pra trazer todos os detalhes pra você. E ainda no futebol, meu povo, o 15 de Jaú e o Vossen de Assis, eles estão se despedindo da segunda fase da Bezinha, neste fim de semana, viu. Todos os jogos dessa rodada são amanhã, às três da tarde. No grupo oito, o Vossen já tem a classificação garantida para a próxima fase da competição. O time de Assis já tem 15 partidas na competição e não sabe o que é perder até agora. Melhor ainda, o time só precisa de um empate amanhã no estádio Tonicão contra o Mauá Futebol Clube, pra garantir a primeira colocação do grupo. O adversário quer a vitória, já que também tem chance de classificação. No grupo nove, tá tudo dominado. O 15 de Jaú carimbou a passagem pra próxima fase. Já tem o primeiro lugar conquistado e, se quiser, pode até poupar alguns jogadores nessa partida. Aliás, o Galo tem a melhor campanha de toda a segunda fase, com quatro vitórias e um empate nas cinco partidas disputadas. Amanhã, o adversário é o Grêmio Mauáense, que ainda tá na luta pra passar pra próxima fase. Fim de semana, então, cheio de emoções. Então, a gente deseja, né, boa sorte pros times da nossa região, 15 de Jaú, nesse caso, e o Vossen de Assis. E a nossa boa sorte também, pra você aí, que de repente, pode levar um Chevrolet Tracker zerinho, hein? Sabe o que tá de volta? Você já sabe, né? Já ouviu falar aqui, né? É o serviço premiado Chevrolet, gente. Com certeza, você já tá sabendo dessa surpresa que a Chevrolet preparou especialmente pra você aí, viu? Porque o serviço premiado Chevrolet, aquele que já era bom, ficou muito melhor, viu? Dá só uma olhada, gente. Agora, além do cuidado com toda a qualidade de Chevrolet que o seu carro merece, e além das condições exclusivas pra troca de óleo, você ainda vai concorrer a prêmios sensacionais. Você vai aproveitar a promoção de troca de óleo e vai concorrer a assistentes virtuais, cafeteiras, fones de ouvido, e isso, ó, todos os dias, viu? E no final, a grande surpresa, um Chevrolet Tracker zerinho, que de repente pode ser seu, hein? Bom demais, né? Dá só uma olhada. Olha só que surpresa da Chevrolet pra você! O serviço premiado Chevrolet voltou! E junto com ele, todo o cuidado e qualidade Chevrolet que o seu carro merece, além de condições exclusivas. Aproveite! Troca de óleo, só seis de vinte e nove reais. Participe! Você concorre a assistentes virtuais, cafeteiras e fones todo dia. E no final, você ainda pode ganhar um Chevrolet Tracker zero. Vantagens assim? Só aqui. Serviço premiado Chevrolet. Acesse já e agende seu serviço. Cabe na sua garagem? Já vai reservando então esse espaço. E pronto, viu? Deixa o seu carro na mão dos especialistas. É vantagem que não acaba mais. Economia pro seu bolso, hein? Muitos presentes pra você curtir. E já imaginou você aí andando de Tracker zerinho, hein? Então acelera e acesse serviçopremiado.com.br e agende agora mesmo o seu serviço. No trânsito, escolha a vida. Gente, Jogos Regionais. Desde segunda-feira a gente tá aqui nesse trenzinho dos Jogos Regionais, trazendo pra você todo dia o que tá rolando, o que tá acontecendo e esse trem vai parar no domingo, viu? Acaba no domingo. Muita gente vai ficar triste com essa despedida, viu? Começou na última sexta-feira, vai até domingo. E a competição até lá, até domingo, continua rolando, viu? Continua rolando. A gente foi até Aurinhos entender, né? Nessa sede também das competições que fica ao lado de Santa Cruz do Rio Pardo, como é que tá rolando tudo isso, tá? Vamos ver a reportagem aí do que a gente conferiu por lá. Dá só uma olhada. Mesmo com várias edições dos Jogos Regionais do Currículo, o ala do basquete de Assis ainda sente aquele frio na barriga antes das partidas. Os Jogos Regionais sempre é um marco pra cidade de Assis, então a gente sempre procura ir bem, chegar nas finais, ser campeão. Então, esse ano é diferente. Aquele friozinho de sempre, até entrar em quadra, mas depois que entra em quadra, as coisas se encaminham bem e a gente consegue nossos objetivos. Se para jogadores experientes como ele, o desafio gera uma grande expectativa, imagina para quem está disputando os regionais pela primeira vez, como essas duas feras do futsal de presidente Wenceslau. Como dizia meu professor Wagner em Teixeira, a gente só melhora quando a gente joga com uma pessoa mais velha, porque na nossa idade, qualquer um joga. Eles vieram pra encarar o desafio mesmo. Claro, o desafio sempre é bom, o desafio novo. E vai dar pra sair aqui campeão ou não? Como é que é? Oxe, lógico que dá, sempre, né? A expectativa sempre é essa. A expectativa é a maior que tem pra sair campeão daqui. Os jogos regionais costumam ser a porta de entrada dos atletas para o esporte profissional. Não por acaso, esta edição em Ourinhos reúne quase 8 mil competidores de 65 cidades em 23 modalidades esportivas. A gente está bem feliz, até porque por abraçar os jogos em um período curto. E os atletas estão relogiando bastante nossos espaços esportivos. É uma parceria com a cidade de Santa Cruz e Rio Pardo também, que também abriu as portas. Então, isso está movimentando a região toda. E é muito bom até pra gente ver grandes talentos já surgindo aí. Essa troca de experiências entre atletas profissionais e amadores faz dos regionais também uma espécie de faculdade do esporte. Afinal, não é sempre que se tem a oportunidade de conversar com atletas do gabarito da Liz Dave, por exemplo. A jogadora cubana, que já está há quase 20 anos no Brasil, deixou o nome gravado na galeria dos campeões do basquete feminino de Ourinhos. E agora, como técnica do time, passa um pouco dessa experiência para as novas gerações do esporte. É uma experiência nova, diferente. E eu estou muito contente, né? Poder participar, sendo aqui em Ourinhos, né? Discutir esse título dos regionais. Então, pra mim, agora está tudo tranquilo, está tudo calmo. A cidade tem tradição no esporte. E os jogos regionais têm papel fundamental nessa caminhada rumo à elite do basquete nacional, novamente. É muito importante. Para quem está começando, com certeza, é muito importante. É aquele clima de competitividade, aquele clima de eu tenho que ganhar, eu quero ganhar. Tem toda... Passa por a cabeça um monte de coisas que você não imagina, um monte de emoções, né? Mas a cidade está de festa, respira o ar do esporte, estamos muito felizes. Então, assim, as meninas estão com uma expectativa grande, as expectativas são as melhores. São três jogos, temos que dar o todo para vencer. Liz Dave Pompa, você viu aí, gente? Marcou a história no basquete em Ourinhos e hoje técnica. Olha só que bacana, que rica essa experiência para muitos atletas armadores se encontrando com profissionais na casa do basquete, praticamente, aqui da nossa região, que é Ourinhos. Que incrível. E o que a gente ouve mesmo, de todo mundo que vai participar, que está se encontrando. Aliás, nesse fim de semana, o que deve bombar, gente, é muito mais. E o mais gente se encontrando é essa alegria da troca de experiências, conhecimentos. São mais de 20 modalidades, de repente, alguma aí que você não conhece, que você tem a oportunidade de ver pela primeira vez, com categoria, com empenho, com profissionalismo também e com muita gente querendo aprender nesses jogos regionais. Demais, né? É por isso que a gente destaca aqui no nosso esporte, gente. Os Jogos Regionais 2023 têm disputas, portanto, até esse domingo, em três cidades da região, tá? Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e Lençóis Paulista. E você pode conferir as programações dos Jogos no site da Prefeitura de Ourinhos, que está aí, ó, ourinhos.sp.gov.br e também no site da Prefeitura de Lençóis Paulista, lençóispaulista.sp.gov.br. Entra aí, já vê o que vai rolar pertinho de você neste fim de semana, que até domingo vai ser bacana demais, viu? Muito conhecimento para agregar e diversão também para toda a família. E, ó, tem mais esportes neste fim de semana, viu? Na Copa Piratininga, a segunda prateleira do vôlei masculino de São Paulo, sabe o que vai acontecer? O time sub-21 do SESI vai enfrentar o Osasco na Grande São Paulo e o jogo é hoje, às 8 da noite, viu? Para abrir o nosso final de semana. O SESI de Bauru está liderando essa competição com cinco vitórias em cinco partidas disputadas, em 100% de aproveitamento. Já o futsal de Sorocaba tem um desafio daqueles, viu? Um desafio daqueles, porque depois de passar pelo Ser César, o Sorocaba Futsal agora volta a atenção para a Liga Nacional. E olha só que jogão, hein? Enquanto o time da nossa região lidera a competição com 37 pontos, o adversário é o terceiro colocado, com 33. Então, essa partida promete demais amanhã em Erestim, no Rio Grande do Sul, às 4h30 da tarde. Bora lá, Sorocaba, estamos na torcida, hein? E uma última, antes de encerrar, eu quero trazer o nome dessa maravilhosa, gente. Já ouviu falar? Eduarda Bastos, atleta da equipe de alto rendimento do SESI Botucatu. Ela está convocada para a seleção sub-18. Que incrível, gente! Ou seja, ela vai representar o Brasil na competição mais importante do ano da categoria. O campeonato mundial vai ser entre os dias 23 e 27 de agosto. Mas ela, com certeza, já está preparando as malas para ir para a Croácia, numa cidade chamada Zagreb. Não sei nem se fala assim, viu? Chique demais, hein, Eduarda? Ela mandou um alô para a gente. Fala aí, sua maravilhosa judoca da seleção, hein? Estou muito feliz com a minha convocação. É uma honra poder mostrar um pouco do judô brasileiro para o mundo, uma honra poder apresentar o meu país. Estou muito realizada porque é um sonho que vem sendo construído através da nossa história, nada fácil. Muitas mudanças, muitos acertos, muitos erros. Mas estou seguindo firme, determinada, focada, prestando atenção aos mínimos detalhes para poder chegar lá e trazer uma medalhinha para casa. Com certeza! Trazer a medalha para casa e levar esse nome bonito, né? Da nossa região, de Botucatu, do César, a nossa casa do judô nacional aqui na nossa região. A gente tem muito orgulho também. Incrível, Duda. Voa, voa mesmo. Registra tudo, aproveita também, não só para trazer a medalha para a gente, mas criar toda essa experiência, né? Esse universo que envolve esporte, quanto mais internacional, estando na nossa seleção brasileira, vestir a nossa camisa aí, verde e amarelo. Vão demais, gente! Esse é o nosso Esporte Record Interior. Encerrando nessa sexta-feira com muita alegria, porque sextou, gente. Sextou! Obrigada pela sua companhia em toda essa semana. A gente se encontra a partir da próxima, também, nas Férias do Rodrigo Moterelli. Foi um prazer ter você. Um grande beijo, muita diversão e muita saúde. Muito esporte para você nesse fim de semana. A gente se encontra, hein? E no domingo, às nove e meia da manhã, já sabe, visita na Record. Aqui na tela da Record TV Paulista, a gente também se vê direitinho, só que num outro cenário, viu? Um grande beijo. Foi um prazer te ter, viu? Tchau, tchau!